Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o CriLT, e nesse vídeo a gente não vai falar sobre os meus livros favoritos de 2022. Porque eu não sei quais são eles, tive uma crise, tive um ataque, não conseguia pensar em quais colocar aqui, não conseguia me organizar. Então eu resolvi mudar, e vou falar aqui sobre livros que me renderam boas experiências de leitura, ótimos momentos que eu considero que foram as melhores experiências literárias de 2022. Vou estar deixando a vida me levar nesse vídeo, ela que vai definir o que eu vou falar, o que eu não vou falar, porque eu não fiz roteiro, vai ser com o meu coração. Não sei se vão ser 5 livros, 10 livros, 12, 15, não sei. Então embarquem aí nessa jornada comigo que a gente vai conversar sobre as minhas melhores experiências literárias de 2022. Provavelmente vai ter algum livro favorito meu aqui na lista desse ano, mas não é de favoritos, é de boas experiências, boas leituras, boas horas de leituras, bons momentos, boas lembranças, porque esse ano teve uma coisa muito complicada que me aconteceu, que o tempo foi destruindo as minhas experiências. O tempo funciona pra mim de dois modos numa leitura. Ou ele passa e eu gosto mais ainda da história, ou ele passa e eu vou esquecendo ela, vou apagando aquela experiência, que foi o que aconteceu com vários livros ao longo do ano, como por exemplo o Mar Sem Estrelas, que eu acabei meio que apagando a experiência, mas dá pra ver nitidamente que eu amei o livro, porque eu gravei vlog aqui pro canal. Então pra gente poder começar aqui esse vídeo, pessoal, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, comentem muito nesse vídeo que isso ajuda demais no engajamento do canal, faz o YouTube entender que vocês gostam dos meus vídeos, e assim ele vai entregar pra mais pessoas. Comentem aqui quais livros que vocês leram e gostaram, quais foram as melhores experiências que vocês tiveram esse ano. Me contem aí se vocês leram algum livro que eu recomendei. Contem aí pra mim que agora eu fiquei curiosa. E me acompanhem nas demais redes sociais do CRIALT, que os arrobas estão aqui na tela, e como sempre, na descrição do vídeo. Tem muito conteúdo sobre esses livros por lá também, e eu espero vocês, beleza? Vamos lá então, porque até eu tô curiosa pra saber em que caminho a vida vai me levar agora. Bem good vibes. Mentira que eu tô bem nervosa. Eu vou tentar pegar aqui livros que eu fecho os olhos, penso em 2022, e a minha mente me leva até eles. E o primeiro livro que a minha mente me leva é um que marcou muito o meu ano, que fez parte aí do meu ano desde o início dele. Eu falei muito sobre ele aqui pra vocês. Quem adivinhar, me conta aqui nos comentários se adivinhou, porque foi um favorito da vida. Eu me conectei muito com esse livro, que é Gótico Mexicano. Quem já tá acompanhando aqui o canal, que viu os vídeos, tá sabendo que esse livro aqui me marcou muito. Eu acho que eu li ele lá em janeiro, em vlog aqui no canal. E esse aqui foi um daqueles livros que eu comentei que, com o passar do tempo, ele foi crescendo, foi ganhando mais espaço no meu coração, quanto mais eu penso sobre ele, quanto mais conteúdo eu produzo sobre ele, mais eu reflito e mais eu acho interessante as questões que o livro trouxe pra mim, porque esse livro aqui é bem pesado, na verdade, ele é literalmente gótico. Aqui, como eu já comentei milhares de vezes nesse ano, em vários vídeos, nums 20 vídeos pra mais, eu acho que foi até mais, A gente acompanha a história da Noemi, que vai visitar a sua prima Catalina, que manda uma carta pra família da Noemi, dizendo que ela não tá muito bem, e pela carta ela realmente não tá. Então a Noemi vai lá averiguar o que que tá acontecendo com a prima. A prima mora com o marido desconhecido, numa casa distante, fria, esquisita, sinistra, e coisas muito bizarras vão acontecer com a Noemi dentro daquela casa também. Porque não só a casa é estranha, mas as pessoas que moram lá também, o marido da Catalina, por exemplo. Até a própria Catalina tá com uma personalidade muito diferente do que a Noemi conheceu. Esse livro aqui, ele me pegou de um jeito que eu não tava esperando, porque eu tava meio distante do horror, do gótico, do gore, do trevoso, que é o que tem aqui na história. É uma ambientação bem trevosa, bem assim. E é aquela casa onde tudo faz barulho, as paredes fazem barulho, e começam a acontecer umas coisas bizarras, que beiram ali o sobrenatural, mas ao mesmo tempo prega essa pulga atrás da orelha na gente, mas talvez não seja de fato isso. Ele mexe muito com o psicológico de quem tá lendo também. E é um livro que eu sempre falo aqui que ele é bem pesado, ele aborda assuntos como incesto, morte, e outras coisas bem assassinato, envenenamento. Então é uma coisa bem bizarra. Mas foi um livro que eu favoritei com força esse ano. Esse livro aqui, então, com certeza, ele é um marco do meu ano. Mais adiante eu vou olhar pra trás, e vou pensar nas leituras de 2022, e com certeza vou me lembrar dele. Assim como eu vou me lembrar também de um outro livro que eu vou pegar aqui na estante. Esse livro que eu peguei aqui também, eu fiz um vlog aqui no canal, vocês sabem muito que eu gostei, mas eu acho que eu não falei tanto sobre ele quanto ele merece, porque ele foi um favorito. Eu favoritei esse livro. E vem continuação aí no ano que vem pela Intrínseca, que é A Guerra da Papoula. Esse livro aqui, aclamadíssimo, eu considero que ele foi um livro que eu já vim com muitas expectativas, e eu amei ainda mais. O mesmo aconteceu em Gótico Mexicano também. Eu já vim com muitas expectativas pra essas histórias, sabendo que elas seriam boas, pensando que talvez elas não pudessem ser do meu agrado, mas não foi isso que aconteceu. E aqui também entrega muita desgraça, muito sofrimento, muita dor, guerra, perdas, luto, batalhas, morte, sofrimento, dor, e mil vezes mais sofrimento. E favoritei cinco estrelas. Eu amei esse livro. Amei a protagonista, que é a Rin. Tudo desse livro aqui é muito bem construído e embasado. Ele bebe muito da fonte da história imperial da China. Então existem algumas referências claras aqui. Eu achei muito interessante também que esse livro me despertou o interesse em conhecer mais sobre a história da China, porque eu não conhecia muita coisa. Então através desse interesse, dessa pesquisa, eu fui entendendo um pouco mais as referências que a autora pegou pra escrever essa história aqui. Porque a Rin aqui, ela é uma órfã de guerra. E o que a gente encontra aqui, basicamente, é uma sociedade em período pós-guerra. Uma sociedade que não sabe viver sem a guerra. E tá enfrentando ali novamente a iminência de uma nova guerra. A Guerra da Papoula. Muito além dessa guerra também, a Rin, ela tá sendo prometida em casar com um cara muito mais velho. Aquela situação que a gente já conhece, basicamente. E pra fugir disso, ela presta uma prova ali pra uma academia muito elitizada. E ela passa nessa prova, ela vai ser treinada por essa academia. E é a partir dali que a gente vai se envolver um pouco mais a fundo na construção do cenário da guerra. Porque isso é muito presente aqui também. Eu preciso frisar isso pra vocês. Que cenário de guerra... Tudo que eu comentei no início do vídeo é exatamente isso. É o cenário de guerra, assim, na sua essência. A gente tem elementos mágicos aqui na história também que engrandecem muito mais a narrativa. A gente tem, sim, a presença desses poderes muito específicos em uma narrativa muito brutal. Eu acho que a palavra brutal resume essa narrativa em diversos aspectos, desde o início, em formas diferentes. É um livro bastante pesado. Tem um alerta de gatilhos aqui na história. Antes de começar a lenta, eu recomendo que vocês leiam esse alerta porque é um livro bem brutal. A guerra na sua essência com criaturas, poderes, xamânicos. É algo muito interessante de acompanhar. Eu verdadeiramente gostei muito desse livro. Acho que eu não falei sobre ele o suficiente aqui no canal ainda, mas com certeza vocês vão me ouvir falando muito mais sobre a guerra da papoula aqui ainda. Dando continuidade às leituras que marcaram o meu 2022, vamos agora para Karol Kiovato com Senciente Nível 5. Eu acho que Senciente Nível 5 é o melhor livro que eu já li da Karol Kiovato. Eu li Árvore Inexplicável, eu gostei muito, mas eu tenho esse apego com Senciente Nível 5, porque esse livro ele me entregou exatamente o que eu estava procurando, uma space opera que me lembra muito os livros de Beck Chambers, que eu também favoritei, assim como eu favoritei Senciente Nível 5. Aqui a gente encontra uma história cheia de questões sociais, níveis hierárquicos diferentes, raças, criaturas, tudo isso pautado através da inteligência, do nível de Senciente que as pessoas são. é muito interessante o que a Karol consegue construir em 200 páginas. É pouquíssimo para construir toda uma guerra imperial. Eu sou encantada nessa narrativa que a gente conhece o Theo e a Lynn que são os protagonistas e a gente vai conhecendo basicamente a história a partir dos pontos de vista deles. O que eles entendem a gente entende, o que eles não entendem a gente não entende, porque eu fui largada ali no meio daquela guerra que está acontecendo de interesses e é conflitos e é brigas e é irmã gêmea. O que me marcou muito nesse livro foram os diálogos por causa que através deles e olha que eu li tem tempo esse livro, eu li lá no início do ano também. Esses diálogos me marcaram muito por causa que eles explicam muito da narrativa. Tem uma inteligência artificial nessa história também, então esse livro ele veio e preencheu o meu coração porque eu me senti tão bem lendo aquela história e eu senti que ele não foi escrito pra mim naquela hora. Eu sou muito de momento pra ler os livros, sabe? Muito do que eu sinto particularmente é transferido pra história e vice-versa. Então eu sinto que eu tenho que estar bem pra aproveitar bem a experiência e foi exatamente isso que aconteceu aqui comigo em Sem Ciente. Eu acho que eu aproveitei muita experiência, eu gostei dos personagens, gostei da dinâmica deles porque existe ali uma construção de um relacionamento. Quando eu digo relacionamento eu me refiro à construção da interação dos personagens, não propriamente um namoro, enfim, tá? Não é disso que eu tô falando, tô falando da relação deles mesmo, de como eles conversam, de como eles se fecham com personagens e como eles se dão bem e aquilo ali funciona muito bem. Então tá aí pra vocês mais uma leitura que marcou muito o meu 2022. E agora a gente vai falar sobre um livro que não tem como ficar de fora também, não tem como deixar de fora esse livro, que é, gente, o Alto da Maga Josefa. Puts, esse livro aqui, eu falo muito sobre ele aqui no canal também e eu sempre falo que ele é um Supernatural do Agreste. Porque esse livro aqui ele se passa no sertão e os personagens protagonistas, o Toninho, ele é um caçador de criaturas. Então tu pensa aí numa criatura, qualquer criatura, bula sem cabeça, qualquer coisa, vai ter aqui nesse livro. E os personagens vão encontrar. E eles não só vão encontrar essas criaturas como eles vão ter interações com elas muito específicas e muito divertidas também. Porque esse livro aqui ele tem um bom humor, uma leveza, uma coisa tão gostosa de ler que eu sempre recomendo que vocês leiam esse livro porque ele tem assim um... um quinoa, um saborzinho, um delicioso, é muito bom esse livro. Ele parece realmente um entreveiro de coisas. A gente tem aqui o Toninho e a Maga Josefa que eles são uma dupla bem inusitada porque o Toninho ele caça as criaturas e ele é muito inexperiente, ele não sabe nada do que ele tá fazendo até que um dia ele encontra ali com a Maga Josefa. Só que a Maga Josefa ela é muito experiente, ela tem anos de vida, 200 anos por aí e ela não tem nenhuma paciência pra lidar com ele. Ela dá uns cortes nele, ela dá umas lacradas nele que são muito divertidas, a interação deles é muito gostosa e eles vão se unir ali numa aliança por interesses em comum. E a partir daí a gente vai ter umas cenas maravilhosas, o final... Ai gente, o final... Eu não tenho nem o que falar pra vocês, só leiam esse livro. Leiam esse livro, dei uma chance pro alto da Maga Josefa que ele é bem curtinho, maravilhoso, vocês vão amar. Confiem em mim que vocês vão amar. Leiam e depois vocês me contam o que vocês leram por minha causa. Mas eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por esse livro. Eu acabei de estragar a decoração da minha estante pra mostrar aqui pra vocês que eu amei ler Lore Olympus. Foi uma experiência ótima, eu sabia que eu ia gostar, eu tinha sim uma certa certeza que eu ia gostar, uma certa certeza, é bom, mas eu achei que eu ia gostar muito desse livro, de fato, eu gostei. Sinto também que eu não falei o suficiente sobre esse livro aqui no canal, eu queria fazer um especial pra ele, mas não consegui pensar em como fazer ainda, porque esse livro aqui vai nos levar até o Olimpo junto com a Persephone, que tá chegando lá também. E aqui a gente tem basicamente um reconto, uma releitura de um mito grego onde a Persephone e o Hades se conhecem e se tornam um casal. Só que aqui a gente tem um slow burn, será que é assim que a gente diz? Em uma determinada noite, sendo a Persephone uma nova deusa e as pessoas com inveja dela, acabam botando ela no carro do Hades ali depois de uma festa pra ele levar ela lá pro mundo inferior, só que, diferente do que as pessoas acham, o Hades não fica brabo com isso, ele acaba fazendo uma amizade com a Persephone e aí a gente vai acompanhar essa história, essa amizade, esse amor se desenvolvendo. É algo um pouco diferente do que existe no mito porque eu acho que o mito é uma coisa um pouco mais o mito grego, né? Tem uma coisa mais pesada ali na história de o Hades prender a Persephone no mundo inferior, mas eu acho que existem diferentes mitos também sobre essa história, não sei explicar muito bem, mas eu acho que tem diferentes versões de uma mesma história e aqui é algo muito atual, sabe? Os deuses usam celular, eles se divertem, eles têm carros, eles conversam, eles são muito divertidos e algo muito legal é que é uma história em quadrinhos e cada um deles tem uma cor, eles inclusive se referem um ao outro como, ô roxinho, ô rosinha, é muito legal mesmo. Tem umas partes meio pesadas aqui na história, tem alertas de gatilho aqui também em relação a Persephone, abordam questões como, por exemplo, abuso físico, questões psicológicas, relacionamento tóxico também é algo presente aqui, só que existem momentos muito leves, muito divertidos também e eu achei bastante interessante de acompanhar a vida da Persephone chegando ali no Olimpo onde ela tem que cumprir vários votos para a mãe dela, ela está conhecendo pessoas, ela tem algumas amizades que isso é muito divertido também, tem umas cenas muito engraçadas aqui que eu me diverti bastante lendo e esse livro aqui eu li ele mais recentemente então eu estou com uma memória bem fresquinha dele ainda e eu li o volume 2 recentemente também, mas eu acho que esse aqui ainda é meu favorito entre os dois mal posso esperar pelas novas edições espero que venha logo aí porque eu quero muito dar continuidade a Lore Olympus vamos falar aqui um pouquinho agora sobre um livro que eu nunca imaginei que eu ia colocar nessa lista que não é nada mais nada menos que A Vida Invisível de Ed LaRue eu mordi muito a minha língua com esse livro e eu fiz vídeo para ele aqui no canal vai estar no card para vocês também tudo que tiver vídeo aqui no canal vai estar no card e na descrição para quem quiser conferir só que esse livro aqui eu mordi demais a minha língua mas foi num sentido diferente eu achava que eu ia favoritar eu achava que eu ia dar 5 estrelas para ele mas eu não dei 5 estrelas porque eu tive muitas ressalvas com a história só que hoje depois de passado tanto tempo que eu li esse livro eu me pego pensando nele com muito carinho com uma lembrança muito gostosa da experiência que eu tive porque eu me conectei de uma forma absurda com essa história e apesar de eu ter achado que a Vishwab podia ter feito alguma coisa um pouco diferente podia não ter pecado como ela pecou em alguns pontos podia ter explorado algumas coisas eu falo muito sobre isso no vídeo que eu gravei aqui no canal para esse livro mas ainda assim eu fico impressionada com ele por causa que eu olho para ele e penso bah gostei mesmo tendo coisas que eu não gostei tanto assim porque nessa história aqui a gente vai acompanhar a Ed que ela acabou fazendo um pacto digamos assim com um deus uma criatura que ela teria a vida eterna só que para ela poder ter a vida eterna ela vai ter que dar a alma dela para essa criatura só que como ela vai ter a vida eterna ela não pode fazer isso então como uma forma de assegurar que essa alma da Ed vai chegar até essa criatura que se chama Luke fica aí a dica o Luke coloca uma cláusula ali onde a Ed ela vai ter a vida eterna mas em contraponto ninguém nunca vai lembrar dela ela vai virar as costas para uma pessoa e essa pessoa nunca mais vai lembrar dela então a Ed ela vive numa tristeza profunda na verdade eu acho que a Ed está até acostumada com isso quem estava em tristeza profunda fui eu porque eu fiquei muito deprimida que se fosse comigo meu Deus eu ia sofrer horrores e a gente acompanha isso também a Ed lá 300 anos atrás quando ela fez o pacto a família dela nossa ai é muito difícil isso eu acho que esse é um ponto que me pega muito também me pegou muito aqui também os romances da Ed tem uma pessoa em específico ali que eu fiquei encantada por aquele relacionamento só que é uma coisa que não tinha como acontecer porque a pessoa sequer lembrava quem a Ed era e aí a gente chega ali no ano de 2014 2015 eu acho que é onde se passa a história no presente assim que a Ed conhece o Henry e acontece uma situação muito específica ali que ela encontra com ele duas vezes e ele acaba reconhecendo ela quando ele se encontra por uma segunda vez a Ed fica em choque eu também fiquei em choque o leitor fica em choque fica todo mundo em choque nem a Bishwabi acreditou que ela escreveu isso e a partir daí a gente vai tentar entender qual que é a situação por qual motivo por qual circunstância enquanto o Luke tenta a todo custo pegar aquela alma da Ed pra ele eu acho que esse livro aqui tem muitos pontos positivos por isso que ele tá aqui nessa lista eu jamais pensei que eu ia colocar ele aqui que eu ia me aproximar tanto da Ed por diferentes questões que eu ia me sentir tão próxima da narrativa algo muito melancólico vocês sabem que eu amo isso então esse é um grande ponto que me levou me carregou pra dessa história eu senti muito esse livro eu me senti próxima das dores da Ed da solidão do sofrimento e é por isso que eu gosto muito dessa história que ela é mais uma das que eu vou lembrar de 2022 e vou pensar nela com certeza surpreendentemente ele é uma das leituras que vai estar lá no topo assim quando eu pensar no ano de 2022 isso é muito bom porque eu jamais ia imaginar que esse livro ia estar aqui jamais eu ia imaginar que eu ia gostar tanto de ler esse livro depois que eu demorei tanto pra pegar essa história pra ler mas tá aí gente Ed LaRue me surpreendeu demais muito mesmo apesar de eu ter algumas ressalvas eu ainda acho que eu consegui aproveitar muito essa experiência indo pra próxima leitura que abalou as minhas estruturas de 2022 nós temos aqui Fernanda Castro com a escrita avassaladora dela que eu amo demais com o Fantasma de Cora meu Deus esse livro é maravilhoso é um favorito eu amo essa história com todo meu coração eu falei que não ia ser de favoritos mas até agora tudo foi favorito ah gente me dá um desconto também eu não sei mais o que eu tô fazendo é dezembro aqui nesse livro a gente tem exatamente o que o título promete o Fantasma da Cora que a coitada da Cora morre logo depois do casamento dela só que muito antes disso acontecer a prima dela que é a Francine nossa protagonista vai passar um tempo na casa da Cora e da tia dela que são pessoas muito legais são da Nata da sociedade e a Francine vai pra lá pra aprender bons modos como tomar chazinho então tem vestidos chás da tarde bailes conversas refinadas que ela vai aprender bons modos tem alfaiates muitas coisas maravilhosas a Francine e a Cora acabam se aproximando muito até que esse infeliz acidente acontece e após o enterro da Cora quando a Francine volta pra casa devastada todo mundo muito devastado ela descobre que o fantasma da Cora tá lá no quarto dela e vai pedir ajuda pra que elas possam investigar quem foi que matou a Cora porque sim a Cora foi assassinada eu desconfiei de todos os homens nessa história talvez tenha sido errado talvez mas eu desconfiei muito por causa que aqui a gente vai acompanhar a investigação e alguns interlúdios que acontecem aqui e esses interlúdios obviamente eles fazem conexão com a história principal mas a gente só vai entender o que está acontecendo lá no final do livro eu fui lendo os interlúdios assim aham tá beleza e não fazia ideia do que estava acontecendo porque esse livro ele sim tem uma pegada mais leve mais tranquila mas ainda assim existe a investigação a moda antiga que a Francine conduz indo atrás de pistas cometendo erros acusando pessoas tomando chás da tarde usando vestidos bonitos e eu gostei bastante do desenvolvimento da história eu acho que o final condiz muito bem com o que foi construído ao longo da narrativa e eu gostei muito da solução desse mistério aqui eu me senti muito inserida na história gostei muito das personagens até quem era pra não gostar faz sentido não gostar das pessoas esse livro aqui de uma forma muito estranha ele me deu um quentinho no coração e quando eu olhei pra ele eu achei que eu ia favoritar e foi exatamente isso que aconteceu porque ele me deu um aconchego e eu me senti muito bem enquanto eu lia essa história eu me senti muito presente dentro dela eu senti como se eu estivesse lá dentro da história ajudando a Francine a resolver esse mistério junto com a Cora também era como se eu estivesse meio que pairando ali na história junto com elas e isso foi uma coisa que fez total completa diferença na minha experiência por isso que agora ele é um favorito eu vou falar aqui agora brevemente sobre uma história que também marcou muito esse ano mas a série que fizeram aí pra ela esse ano ajudou muito a elevar o hype então por isso que ela se tornou ainda mais importante pra mim nesse ano e é claro que eu tô falando de Heartstopper né separei aqui o volume 3 porque foi o volume que eu li esse ano os demais volumes eu já tinha lido o primeiro e o segundo no ano passado ou no ano anterior não me lembro antes de dar continuidade aqui no terceiro volume eu li o primeiro e o segundo novamente eles estão aqui atrás inclusive e li o volume 4 também mas eu trouxe esse aqui pra representar realmente porque esse ano foi muito marcado pela série que saiu eu amei a série super fiel inclusive isso é algo a ser pontuado porque até o personagem levantando o pé pra cima é igual na história em quadrinhos e aqui nesse volume 3 a gente tem algo mais pesado acontecendo realmente existe assim questões psicológicas é abordado questões de transtorno alimentar o Nick tentando ajudar o Charlie de alguma forma mas ele também não consegue fazer isso porque ele é um adolescente porque o Charlie tá passando por esses problemas essas questões ele é muito solitário então isso é algo muito presente aqui a história aqui é tratada com muito cuidado com muito carinho por Alice Oseman mas ela ainda assim traz esses assuntos e conversa muito com a gente sobre isso que é algo muito importante também tem vídeo meu no canal reagindo a série foi um vídeo maravilhoso que eu amei fazer com a minha vida eu adorei aquele vídeo eu adorei a série sou muito fã de Heartstopper Heartstopper já vem marcando presença em alguns anos aí da minha vida na minha caminhada de leitora e nesse ano não podia ser diferente não tinha como não falar sobre Heartstopper aqui sendo que saiu a série que foi algo muito emblemático trouxe uma vida ainda mais forte pra história mais pessoas puderam conhecer e se apaixonar pelo Nick pelo Charlie isso é maravilhoso pela Tara pelo tal ai maravilhoso eu amo esses personagens eu amo esse universo eu amo essa história amo Arce Oseman por favor faça mais mande mais tenha mais séries adapte mais livros só isso que eu peço esse próximo livro eu só vou levantar e vocês vão entender porque ele não pode ficar de fora dessa lista de sangue cinzas pra quem não sabe eu me tornei uma nova mulher depois de ler esse livro aqui eu não consumia muitos livros grandes demais e também fantasias com Hot que o Hot é muito presente aqui também mas um certo dia estava eu pimposa vivendo a minha vida e eu senti vontade de ler esse livro e falei vou ler li e me encantei por essa história tanto que eu li os três livros tô esperando o próximo porque tão me prometendo uma coisa que eu quero que venha aí eu acho que esse livro gente ele tem uma mágica aqui dentro alguma coisa que eu vou lendo a história eu me sinto confortável lendo eu me sinto inserida na história e aqui a gente acompanha basicamente a pop que ela é uma donzela e esse livro aqui tá representando toda a série por enquanto tá porque foi algo que foi muito expressivo no meu ano eu li três livros dessa série fazia muito tempo que eu não dava continuidade a uma série isso é algo inusitado pra mim até a editora percebeu isso e a galera me mandou os outros livros de presente muito obrigada galera eu fiquei muito feliz e aqui nesse universo tem criaturas tem deuses e a pop ela é basicamente a donzela daquele lugar ela é protegida ela é cuidada porque ela é prometida a ascender e isso faz todo um sentido ali pra aquele povo ela tem um significado só que desde a história a pop ela não sabe muito bem se é isso que ela quer realmente nem nós nem ela conseguimos dizer muito bem quais são os perigos disso tudo por causa que sim existem muitos perigos e ao longo da história a gente vai vendo isso porque o buraco é bem mais embaixo do que parece só que nas primeiras páginas a gente já vê a pop ali fugindo indo pra um bar dando de cara com um cara que se torna o crush dela e é com quem ela vai ter essas cenas mais calientes mais picantes que é o Hulk eu vou falar bem por cima pra vocês porque eu tenho medo de me perder e dar spoiler porque eu fui muito longe nesse livro já esse livro aqui ele dá uma pincelada pra gente do que é o universo mas lá no terceiro livro já tá uma coisa bem diferente eu acho que o meu favorito é o primeiro ou o terceiro até agora não sei ao certo mas eu acho que o segundo é o que me deixou mais mora na história mas ainda assim eu li muito rápido e eu acho que isso faz um diferencial total porque eu me sinto pra ler esses livros e eu nem sei porque eu leio tão rápido eu fico envolvida e eu acho legal que aqui tem muito esse universo da fantasia tem criaturas tem toda uma dinâmica entre os ascendidos e os descendidos tem toda essa questão assim imperial tem rainhas tem reis tem questões políticas sociais vampiros tem várias coisas aqui na história que dão elementos muito interessantes além do hot também né porque é bem interessante também vamos falar a verdade essa história me surpreendeu muito de forma positiva foi um marco do meu 2022 com esse livro aqui ele veio e quebrou tabus na minha vida quebrou estigmas porque eu não era muito acostumada a ler hot eu lia mais fantasia eu acho que eu fiquei um pouco mais aberta até pra ler livros maiores calhamaços eu já brinquei bastante sobre esse livro ser um divisor de águas mas ele realmente foi de uma certa forma porque eu consegui me sentir mais confortável mais aberta pra outras experiências não somente sobre hot mas também de aceitar qualquer outra experiência que eu olhe pro livro e pense ah eu acho que eu vou gostar aí eu vou lá e dou oportunidade que nem eu fiz com esse livro aqui e olha só tô no terceiro livro já e eu tô adorando muito só quero o quarto volume por favor podem me mandar bora falar agora de lésbicas necromantes no espaço sci-fi que delícia pensa numa coisa que pega tudo que tu gosta de ler no momento e taca num livro e fala toma de presente foi isso que Gui de uma nona fez comigo esse livro aqui é mais um daqueles que eu acho que eu não falei o suficiente eu deveria não ter calado a minha boca sobre esse livro porque ele é maravilhoso só que esse livro gente ele me dá um suspiro ele me tirou o meu ar enquanto eu lia eu li esse livro suspirando de tão bom que eu tava achando essa história eu li ela em outubro no halloween botei ela como uma leitura de halloween porque ela tem esqueletos cadáveres algumas lutas mas tem momentos muito povo animado aqui a Guideon foi criada na nona casa que a gente consegue entender aos pouquinhos como funcionam essas casas que existem no planeta nesse universo e a Guideon foi criada nessa nona casa por freiras a gente consegue entender até como ela chega até ali enfim como ela chegou até ali por meio de outras pessoas só que existem situações muito muito específicas e detalhes minuciosos que eu não vou comentar aqui pra não tirar a experiência de vocês porque tem coisa que a gente vai descobrindo ao longo da história que a gente fica assim putz é isso aí e é um choque atrás do outro é uau atrás de uau eita atrás de eita é uma loucura só que a Guideon não quer ficar aqui nessa nona casa e ela acaba fugindo várias vezes e nunca dá certo e a gente começa essa história aqui acompanhando a Guideon em uma nova tentativa de fuga de sair dali de ir embora mas ela vai acabar sendo impedida pela Harrow que ela é meio que a pessoa que comanda aquele lugar e a Harrow impede a Guideon porque todas as casas ali foram chamadas para fazerem parte de um teste ali através do imperador o imperador que chamou essas casas essas pessoas para ele fazer parte do teste de habilidades e afins e a Guideon e a Harrow vão ir juntas fazer esse teste e é lá que a coisa fica complicada pensa num livro cheio de peculiaridades maravilhosas é esse livro aqui esse livro aqui ele elevou o patamar do que eu estava esperando que ele ia ser eu pensei em bizarrices eu pensei em diversão e foi dose dupla de tudo isso eu me senti tão bem lendo esse livro e eu me senti alegre lendo essa história mesmo com momentos mais assim frenéticos intensos cadáveres coisas mais pesadas até tristeza dores porque tem um pouco de tudo eu acho que ele mescla muita coisa também mas eu me senti tão próxima dessa história tão próxima da escrita gostei muito de ter o meu tempo para entender tudo e eu gostei muito que eu fui para essa história sem saber muita coisa fiquei um tempo lendo ela sem saber muita coisa mas ainda assim eu me apaixonei demais pelo livro me senti muito bem lendo essa história e basicamente o que eu contei para vocês aqui é a sinopse então vão ler esse livro e depois vocês me contam o que vocês acharam porque eu sou fã de carteirinha de Gideon a nona e que vem o próximo volume alta novel pode me mandar também 2022 vai ficar conhecido como o ano que eu fiz vlog de leitura para ler O Príncipe Cruel e aí eu me apaixonei gostei muito desse livro não esperava nem um pouco que eu fosse gostar tanto dele quanto eu gostei para falar a verdade eu fui ler de curiosa que eu sou e por causa lá da Bienal do Livro que isso aconteceu esse ano também Bienal do Livro e tinha o Cardan lá que eu mostrei vários vídeos para vocês já mostrei ele no canal 500 vezes fiquei alucinada achei um marketing genial da galera record que me pegou demais e aqui estou eu agora falando de Príncipe Cruel em um vídeo que eu falo sobre melhores experiências de leituras do ano eu pensei muito sobre ler esse livro e vou dar um relato bem pessoal aqui porque eu achava que eu tinha passado da fase gente eu tenho 24 anos eu li esse livro com 23 mas foi uma coisa de momento hoje em dia eu já não penso mais assim porque pelo contrário eu acho que esse livro aqui tem muitos pontos positivos intrigas políticas aqui a Jude ela é tirada do mundo dela da família dela do mundo real assim e levada para o mundo das fadas onde o pai dela está lá e ela é destratada pelas fadas e principalmente pelo Cardan que é olha só o Príncipe Cruel e a partir disso a gente acompanha intrigas políticas batalha de interesses e também presente aqui na história a gente tem esse enemies lovers entre o Cardan e a Jude que eu digo para vocês que não é algo assim muito evidente na história a gente vê esse ódio mortal porque é algo assim é um ódio genuíno é aquela coisa faca no pescoço que o pessoal comenta mesmo de enemies lovers e isso é um ponto muito positivo da história porque a gente vê aqui a Jude sendo massacrada e ela está querendo fazer o corre dela está indo pelo dela e o Cardan ele é ruimzinho mesmo mas ele está fazendo o corre dele também porque eles lutam muito pelos seus interesses e tem esse conflito de interesses realmente essa briga cada um querendo mostrar o seu lado cada um querendo fazer o seu mostrar que é superior e o Cardan tem um rabo então acho que ele já venceu nisso sabe mas a Jude ela tem inveja dessas pessoas porque os feéricos ali eles são muito bonitos as fadas são maravilhosas inteligentes e poderosas e elas tem algumas coisas que elas sobressaem aos humanos realmente a Jude é humana então isso é algo que pesa muito para ela também eu acho que a Holly Black trabalha muito bem isso eu descobri também que tem outras histórias ainda também com os personagens desse livro nesse mesmo universo então eu me interessei bastante em continuar eu não consegui ler os outros dois livros porque eu não comprei de preguiçosa que eu sou fiquei esperando alguém me dar de presente ninguém me deu e olha que eu fiz aniversário agora mas quem sabe aí para o ano que vem eu continuo porque eu gostei bastante desse livro saí com uma experiência muito positiva e para falar a verdade eu nem achei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei não tem como falar em 2022 sem falar em A Hipótese do Amor que foi um livro super hypado esse ano e eu vivi esse hype em vídeo aqui no canal e eu gostei muito desse livro também eu tive uma experiência bastante marcante realmente com essa história e eu fui pega muito de surpresa com como a história foi conduzida eu gostei muito da Olive gostei muito do ambiente acadêmico como um pano de fundo para a história na verdade não é nem um pano de fundo ele é o ambiente principal para se dar a história aqui e eu achei muito legal também que esse livro é uma fanfic basicamente de Kylo Ren e Rey olha só isso me deixou muito mais animada para ler a história eu me diverti muito com esse livro aqui também ele dosou de uma forma muito bem feita tudo que eu achei que ia ter aqui dentro eu consegui comprar as coisas que de fato acontecem aqui porque a Olive que é a protagonista por uma situação em específico ali para convencer a amiga dela que ela superou o cara que ela estava para a amiga dela poder ficar com ele ela acaba numa situação ali muito específica criando um namoro falso com o professor dela carrasco carrancudo que é o terror dos alunos que é esse cara aqui que é o Adam Carlson quase que eu esqueci o nome dele e a partir daí eles vão encarar nesse fake dating que seria um namoro falso e a partir desse namoro falso vai acontecer o que minha gente? um namoro de verdade? uma paixãozinha e a gente vai acompanhando essa paixão se desenvolvendo em meio a turbulências em meio a outros acontecimentos em meio a ciência em meio a pós-graduação doutorado muitas coisas acontecendo em meio ao capítulo 16 que gerou polêmicas mas eu adoro esse livro e não podia deixar ele de fora dessa lista também porque marcou o meu ano eu gostei muito desse livro estou dando a razão do amor agora mas não sei como é que eu me sinto em relação a ele eu sei que eu saí desse livro aqui com meus sentimentos muito bem definidos agora a razão do amor eu não sei como é que eu me sinto ainda mas depois que eu descobri eu conto pra vocês já falei de muito livro aqui nesse vídeo mas agora a gente vai falar sobre Luzes do Norte de Juliana Domingues ai meu Deus era uma meta desde o início do ano pra eu ler esse livro e tem vídeo aqui no canal também porque eu sou apaixonada por esse livro aqui a gente tem uma história muito focada em mistérios em frio neve e claro um romance entre os protagonistas aqui a gente acompanha a Dmitria que é uma caçadora excelente e ela vai ser contratada pra proteger a Aurora que é filha de uma pessoa muito bem apossada ali naquele lugar que se chama Nurensalen eu acho que é assim que pronuncia só que muito além disso assim como um pano de fundo da história também algumas crianças estão desaparecendo e uma criatura aparece aqui na história a magia é algo muito presente aqui mas é sempre uma coisa que eu falo que eu acho que devia ter mais magia aqui dentro eu sinto falta disso e eu espero que na continuação Sombras do Sul eu encontre um pouco mais disso porque a magia ela aparece um pouco mais através do irmão da Dmitria que é um personagem bem importante na narrativa também porque ele é apaixonado pela Aurora então ele meio que é um empecilho pra Dmitria poder ficar com ela mas saibam aí que existe um foco muito forte no romance e também na fantasia eu gosto muito da forma como tudo é construído aqui e eu gosto muito também de como a natureza a neve o frio é muito relevante pra história e faz uma diferença imensa pra construir a vibe construir a sensação desse livro aqui ele me marcou muito nesse ano porque eu li ele durante um mês que eu não li basicamente nada eu não consegui terminar de ler ele naquele mês então eu acabei não lendo nada acho que foi em março mas aí logo em seguida eu terminei ele no outro mês mas ficou marcado no meu coração mas ele ficou marcado no meu coração porque esse aqui foi o único livro que eu consegui ler enquanto eu tava de ressaca então esse ponto ele marcou muito pra mim e outra coisa que ele marcou bastante também foi por causa que eu fiz um vídeo que eu gostei muito de gravar fiz uns takes bem legais pra ele vão lá assistir que vai estar no card e é isso aí então gente leiam Luzes do Norte maravilhoso nacional sáfico fantástico mágico e cheio de neve e frio vai combinar bem com o nosso climinho agora de fim de ano é isso aí então gente falei demais tô cansada não sei quanto tempo eu tô aqui gravando espero que vocês tenham gostado eu espero que eu tenha falado tudo que eu queria falar aqui pra vocês não terminei de ler todos os livros desse ano ainda mas mais adiante eu vou fazer um vídeo acho de ranking falando sobre tudo que eu li esse ano enfim eu vou mostrando pra vocês vai sair leituras de dezembro também tem vídeo aqui no canal das decepções do ano que vai estar aqui na descrição também esse aqui provavelmente é o nosso último vídeo do ano então eu me despeço de vocês nesse ano agora mas logo logo eu já tô de volta em 2023 com vocês com muitas leituras um ótimo ano pra nós todos que 2023 seja muito mais leve muito mais tranquilo e cheio de boas leituras muito obrigada por estarem comigo aqui no ano de 2022 eu espero ver vocês de novo em 2023 a gente se reencontra então em 2023 eu espero que com ótimas leituras novas experiências boas e é isso aí gente muito obrigada de coração a gente se vê em 2023 no próximo vídeo do CRIALT um beijão feliz ano novo tchau tchau